Oi galera, tudo bem? Eu já vim trazer pra vocês um recebidos. Eu postei uma foto lá no Snapchat, pra quem nos segue é Tuca Sampaio e perguntei Gente, chegaram duas caixas imensas da Grandene aqui. Vocês querem que eu grave recebidos? Aí todo mundo deu print, então cá estou eu. São duas caixas, essa daqui e... Ai! Essa daqui não cabe nem na câmera. Ai, é muito grande. E vieram algumas sandálias da Zaxi. E vocês sabem que eu amo a Zaxi, que você quer acompanhar no blog, principalmente já viu vários looks por lá. Então, vamos lá. Vou abrir essa primeiro. E aqui tem Oi Tuca, Califórnia é viver o sonho. É o estado de liberdade, de fazer ser e acontecer. Faça seja e aconteça com suas Zaxias Califórnia. Então, já sei que tem alguma coisa a ver com o verão. E Zaxi é bom, tem várias cores, todas as sandálias, todos os modelos tem várias cores. Então, ah, eu não gosto muito de preto, mas aí tem outra cor. Ah, eu não gosto muito de verde, aí tem outra cor. E quem gosta muito de todas, tem todas as cores. Essa daqui é a Zaxi Califórnia Flat. E é essa sandália aqui. Muito linda, muito linda. Essa daqui é a preta com rosa. Ela é de botar o pé assim. Eu vou filmar ela no pé pra vocês visualizarem melhor como calça. E ela tem isso aqui que é holográfico. Essa tira daqui é holográfica e fica bem bonita. Essa daqui é preto com pink. Gente, como não amar preto com pink. A segunda é a pink. Ai, olha. Todas vieram no papelzinho, mas olha. A pink é muito linda também. Quem me conhece sabe que eu amo pink. Esse pink é bem aberto, é tipo bem neon mesmo. E tá super em alta essa cor. Tô usando muito no verão. Quando o hemisfério norte tá usando muito, então no nosso verão também vamos usar. Vamos ter neon. Adorei. Tem essa sandália aqui pras meninas mais delicadas, que é um rosa bem clarinho. Com detalhes na alça. São holográficos pink e laranjinha. Bem clarinha, bem delicada. Pras meninas mais delicadinhas. Então pro dia que você estiver querendo ficar mais fofa, então com uma roupa que chamei bastante atenção. Tem essa daqui. Eu adorei. Meu Deus do céu, que linda. Essa daqui é a verde e na alça são detalhes em verde e lilás. Essa combinação, gente, verde e lilás é a melhor de todas e elas são muito lindas. Então esse daqui é o último par. Vieram quatro pares da Califórnia Freedom Flat. Muito linda. Agora vamos pra outra caixa. Na caixa rosa veio isso. Agora vamos pra outra caixa. Como é que eu vou fazer, gente, pra carregar essa caixa preta? Olha pra isso. Ai, ela é muito grande. Tem muitas sandálias aqui. É maior do que eu. Quase. Veio de novo o recadinho. Califórnia é viver o sonho. Então é da mesma coleção, Califórnia. Ah, gente. Essa daqui é a Califórnia Freedom Saint. Essa daqui. Ela é muito linda. Ela é tipo aquela Birkin que tá na moda, super na moda. Que é aquela de tirinhas e é só de enfiar o pé. Essa daqui é a Pink. E acho que a escala de cores da Freedom Sand e da Freedom Flat são iguais. Então vamos pra essa. Então temos a Pink. Também tem a da Talifórnia holográfico na tirinha. A rosa bebê é muito linda. Eu gostei muito dessa rosa bebê. É rosa bem clarinho. É quase areia. E fica bonitinho quando você tá com a unha, tipo, combinandinho. Vai ficar bem bonitinho. Ela é bem confortável. Dá pra perceber. Você aperta. Eu vou calçar e depois eu conto pra vocês no blog se ela é bem confortável mesmo. Mas pela que eu já tô sentindo que ela é bem confortável. E, gente, o salado dela é Pink. Ai. Muito amor, muito amor, muito amor. Também tem dela na cor preta, gente. Muito bonita. E, gente, o preto com rosa realmente dá um contraste. Olha. Olha como fica a tira que é holográfica. Muito bonita. E, por fim, da Freedom Sand, tem essa daqui, a verde, que é verde com lilás, gente. Eu tô muito apaixonada pela escala de cores. Misturar verde com lilás foi a ideia mais genial do mundo. E ela também é muito bonita. Eu tô apaixonada por ela. Acho que isso aqui vai ser o que mais eu vou usar. Não sei. Não sei. Não sei. E essa daqui também é muito fácil de botar. Porque a tirinha, você enfia e tem buraquinhos e encaixa. Olha. É de encaixar. É muito rápida de botar. Muito prática. E, mesmo assim, olha, acho que fica seguro. Não vai sair, não vai abrir no meio da rua. E, por fim, nós temos a Venice, que é essa daqui. Azul foi a minha favorita, mas eu sou suspeita pra falar de azul. Mas a Venice azul é a mais linda, mas as outras também são. E ela é muito acolchoada. Gente, se a outra é confortável, essa daqui deve ser maravilhosa. Porque ela é muito acolchoada. Muito, muito, muito. Então, eu amei. Ai, muito, muito macia. Também recebi a Pink. E ela é muito bonita também, gente. E aqui, eu não tinha reparado na outra, mas aqui tem uma textura que imita um pouco uma corda. É muito bonita. E eu amei, amei, amei. Isso aqui é tipo uma espadrille, só que de plástico. Ótimo. Dá pra ir pra praia, dá pra molhar, lavar rápido, sujar. É só lavar. Também veio a rosa clarinha e com o solado pink. Gente, sério mesmo. Esse solado pink é qualquer coisa, né? Maravilha. Você tá andando e tem um detalhezinho. Ela é básica, mas não tão básica. Tem um fundo fashionista. Então, essa daqui é a Venice rosa. E por fim, temos a preta. Ela é muito go-to. Tipo, você usa ela pra tudo. Você percebe que ela dá pra usar pra tudo. Vai combinar com tudo. E por ela ser confortável. Uma sandália ótima pra bater perna, pra andar. Dá pra ver, gente. Ela é muito opocochuada. E a preta realmente é pra você usar loucamente. Não sabe o que vestir? Usa ela. Muito bonita mesmo. Achei super moderna a sandália. E eu queria dizer, né? Que eu amei a coleção da Zaxi. Amei os recebidos. Obrigada, Zaxi. E também não se deixem de visitar o canal do YouTube da Zaxi. E as redes sociais dele. Facebook, Instagram. Eles sempre postam as novidades por lá. E no Instagram eles também postam as fotos se você usar e usar a hashtag deles. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informações. O YouTube, o Instagram e o Facebook da Zaxi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da sandália. Eu amei muito todas. Elas são lindas e super versáteis. Até as coloridas eu dou pra usar sempre. E é isso. Não deixe de dar um joguinho pra mim se você gostou do vídeo. E se inscreva aqui no canal clicando no botão inscrever-se aqui embaixo. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.